Olá, meu nome é William Freire, eu sou professor de Direito Minerário e o tema do nosso curso é Direito Minerário Brasileiro e a nossa aula de hoje será Outros Aspectos Relevantes da Atividade Mineral e do Processo Administrativo Minerário. Ao longo dessa semana, nós estudamos todas as fases do Direito Minerário, começamos estudando a fase de pesquisa, estudamos a fase de lavra, estudamos o processo administrativo e agora nós estudaremos outros aspectos relevantes do Direito Minerário e do Processo Minerário. Eu gostaria de passar para vocês o e-mail do programa, caso vocês queiram comunicar conosco. O e-mail é saberdireito.stf.jus.br Nós pedimos aos interessados que se identifiquem, identifiquem o professor e identifiquem a aula, para que a resposta possa ser conduzida de uma maneira mais rápida para vocês. Eu vou apresentar os alunos que estarão conosco hoje, o Eliton, Carita e Alex. Mas, quando nós falamos em Direito Minerário, nós temos que entender que o assunto vai além das três fases do processo, que é a fase de requerimento, a fase de pesquisa e a fase de lavra. Há uma série de atividades, há uma série de institutos, há uma série de casuísmos envolvendo o processo administrativo minerário tão importantes quanto essas três fases. Eu começo estudando um dos aspectos ou um dos institutos mais relevantes do direito minerário, pela importância que ele tem no desenvolvimento da atividade mineral, que é a servidão mineral. Pelo regime jurídico, minerário brasileiro, o solo e o subsolo têm natureza jurídica ou são unidades jurídicas distintas das riquezas minerais ali contidas. Então, é muito comum que um minerador faça requerimento de um direito minerário em propriedade que não seja dele. Isso não significa que haja uma contrariedade à lei e não significa que um minerador, apesar de estar protegido, estar amparado pelo atributo de uma atividade, de estar desenvolvendo uma atividade de utilidade pública, possa simplesmente ignorar os direitos do proprietário. Daí a necessidade de se criarem mecanismos para que a mineração possa ser exercida em propriedade de terceiros. É importante ressaltar, é importante repetir, que houve época em que o titular da propriedade era também titular do direito de lavrar as substâncias contidas no seu subsolo ou afloradas. Mas, no regime jurídico atual, que entrou em vigor a partir de 1934, as riquezas minerais não constituem propriedade do dono da terra. As riquezas minerais conhecidas e potenciais pertencem à União. Por isso, é que um minerador pode minerar em propriedade que não seja sua. E nós trataremos a relação do superficiário, dois aspectos. O aspecto da servidão mineral e analisaremos a participação do proprietário no resultado da lavra. Começando com a servidão mineral, nós temos que entender que há uma previsão de utilidade pública da atividade mineral. Nós temos o Decreto-Lei 3.365 de 41, que expressamente declara a mineração como de utilidade pública. Não bastasse a expressa definição em lei de que a mineração é atividade de utilidade pública, já há um reconhecimento de que a atividade mineral, pelos benefícios econômicos e sociais que traz para o país, contém os atributos de uma atividade de utilidade pública. Mas, a partir do momento em que já há uma expressa orientação nesse sentido, não há o que se discutir. Qual é a vantagem, ou qual é a relação que se cria entre uma atividade de utilidade pública e a propriedade privada? Ora, há uma preponderância natural de uma atividade de utilidade pública em relação à atividade privada. E isso funciona não só no Brasil. De maneira geral, todos os países adotam esse critério de utilidade pública, adotam o critério de preponderância da atividade mineral em relação ao interesse do particular, o que difere é a forma com que o minerador pode ter acesso à propriedade privada. O primeiro ponto que nós precisamos deixar bem claro aqui é que não há possibilidade do minerador desconhecer os direitos de propriedade, que são também constitucionalmente garantidos. Diante da existência da atividade mineral em relação, ocorrendo em propriedade de terceiros, a primeira providência do minerador é procurar um acordo com esse proprietário. E, nesse caso, é importante nós esclarecermos a diferença desse ingresso do minerador em propriedade de terceiros para a atividade de lavra. Na fase de pesquisa, o ingresso do minerador em propriedade de terceiros, ela tem uma característica de ser pontual e temporária. Por quê? Só citando o exemplo, o minerador entra na propriedade de terceiros para fazer um furo de sonda, dois furo de sonda e fica lá 60 dias, 180 dias, um ano, ocupando espaços específicos da propriedade de terceiros. No caso da lavra, a situação é bem diferente, por quê? Porque o minerador ficará na propriedade por 30, 40, 50 anos. Daí a necessidade de haver uma regulamentação especial para o convívio, o ingresso na propriedade de terceiro nessa fase. O primeiro aspecto que nós colocamos é a questão do contexto da servidão mineral no Brasil em relação a outros países mineradores. Todos os países têm algum tipo de procedimento para fazer prevalecer o interesse público da mineração. Então, vou citar alguns exemplos. Argentina, para citar aqui do lado, Chile, El Salvador, Equador, Guatemala. Nós temos a Venezuela, por exemplo, que tem as desapropriações. Nós temos o Peru, que tem servidões minerais e desapropriações. E aqui no Brasil, o mais comum é que sejam as servidões para dentro do polígono do direito minerário e haja as desapropriações e as servidões administrativas do sentido amplo para as atividades fora do polígono de lavra. Como, por exemplo, minerodutos, ferrovias, que são todas atividades de utilidade pública necessárias ao desenvolvimento da mineração, mas que ocorrem normalmente fora do polígono da lava. Então, para essas atividades, há um regulamento próprio que pode ser resolvido fora das servidões minerais. Um outro aspecto interessante que nós precisamos analisar antes de seguir é o conceito de servidão mineral. Servidão mineral, primeiro, só avançar. Qual é o conceito de servidão? O conceito de servidão civil é o uso de uma propriedade servindo outra propriedade. Não é? Que é a propriedade serviente e a propriedade dominante. No caso da mineração, nós temos uma propriedade serviente servindo não um imóvel, mas servindo um direito minerário. Isso faz com que alguns autores até questionem se essa terminologia servidão seja adequada. Porque está mais comumente conhecido na doutrina jurisprudência como servidão a relação de um imóvel em relação a outro. Eu entendo que não há necessidade de se alterar a terminologia. Basta entender tal qual nós fizemos em relação às concessões de lavra, que são diferentes das concessões de telecomunicação, por exemplo, e diferente às concessões de direito administrativo, de maneira geral, como nós fizemos com as autorizações de pesquisa, que tem natureza, atributos diferentes das autorizações clássicas de direito administrativo. Basta nós entendermos que as servidões minerais tratam ou são um instituto novo com seus atributos próprios, específicos da atividade mineral, e com isso nós podemos muito bem manter a terminologia servidão mineral, entendendo que ela não se confunde com a servidão civil. E essa não confusão em relação à servidão civil já é aceita na doutrina, é aceita na jurisprudência, sem vacilações, e eu faço questão de ressaltar não só na doutrina nacional como na doutrina estrangeira, primeiro, entendendo a desnecessidade da vinculação de um prédio em relação ao outro, e segundo, entender que para o caso da servidão mineral, não há necessidade da demonstração de necessidade absoluta, como existe, por exemplo, para o encravamento nos casos da servidão civil. Para a servidão mineral, basta que o prédio serviente otimize a atividade da lavra. O que significa otimizar a atividade da lavra segundo doutrina nacional e estrangeira? Significa facilitar, significa contribuir para que a atividade mineral se desenvolva de uma forma mais adequada. E se nós estudamos os atributos da mina, que é viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental, a servidão mineral pode ser constituída para otimizar quaisquer desses aspectos. Então, se nós temos uma situação em que, se houver uma expansão da mina, entrando em propriedade de terceiros, possa ocorrer uma otimização do método de lavra, do método de escoamento da mina, ainda que haja possibilidade de escoamento por outras rotas, ainda assim será devida a servidão mineral. Porque está demonstrada que essa servidão, ela otimizará o uso do imóvel e otimizará o processo minerário, o método de lavra. Em relação ao aspecto econômico, do mesmo jeito. Pode ser que, de repente, haja uma construção... No início da lavra, havia uma rota escoando o minério até uma rodovia principal. Mas, nesses anos em que a lavra entrou em vigor, foi construída uma ferrovia do outro lado. Ora, é perfeitamente possível, já que essa ferrovia, naturalmente, vai criar uma condição melhor de escoamento desse produto. Então, mesmo havendo uma rota antiga, é possível criar uma servidão mineral para que haja uma otimização do escoamento desse produto mineral. Isso também pode ser levado em relação ao viés ambiental. De repente, nós temos uma condição de uma estrutura ambiental melhor do que a anterior e nós podemos constituir servidão também para essas atividades. O outro aspecto interessantíssimo é que a servidão mineral é constituída não em favor do minerador, mas ela é constituída em favor do direito minerário. O que isso significa? Significa que a servidão mineral acompanha o direito minerário. Então, num caso em que o minerador faça a cessão desse direito minerário para terceiros e como a servidão não foi constituída em favor dele, mas em favor do título, essa servidão acompanhará esse direito minerário. Há algumas especificidades em relação a esse assunto mas eu diria que já são detalhes muito específicos. Só para dar um exemplo. Se a servidão mineral constituída originariamente tiver pagamento parcelado, porque você pode ter uma servidão em que o acordo com o superficiário seja feito à vista, amigavelmente, pode ser uma situação em que houve ingresso judicial, constituição judicial de servidão mineral que nós vamos examinar daqui a pouco, mas no caso de servidão amigável em que o pagamento é parcelado, o minerador atual estaria transferindo um débito dele que ele tem em relação ao dono da terra para terceiro. E nós não podemos fazer a transferência de débito sem consentimento do credor. Porque o credor pode dizer, não, eu concordei em ser, em que você fosse meu devedor, mas eu não quero que ele seja meu devedor. Então, nesse caso específico, não que a servidão não acompanhe o título, mas em função da natureza jurídica do acordo, da natureza do acordo, a necessidade também de resolver a questão com o superficiário. Nós começamos agora em relação ao processo judicial. Por quê? A primeira ideia ou o primeiro interesse é que a servidão seja constituída amigavelmente. O minerador procura outro titular ou proprietário da terra, faz um acordo com ele, celebram uma escritura pública de servidão mineral, ele leva essa escritura pública de constituição de servidão mineral ao DNPM, a verba é essa escritura lá, de servidão. Mas, para as situações em que não haja possibilidade de acordo e haja necessidade de constituição judicial de servidão, há necessidade de um processo judicial em que o juiz arbitrará através de peritos o valor que seja devido a esse proprietário e todo esse desembolso será feito pelo minerador. agora, para iniciar o processo judicial, há necessidade de toda uma preparação, de todo um conhecimento para se ingressar em juízo com essa servidão mineral. O primeiro aspecto é, para ingressar com uma servidão mineral fora do polígono do direito minerário, há necessidade de, primeiramente, submeter essa servidão ao Departamento Nacional de Produção Mineral. porque é o DNPM que aferirá se essa servidão é adequada, se essa servidão é necessária e, então, emitirá um ato administrativo reconhecendo a necessidade dela. Ela será publicada e essa publicação, esse reconhecimento do DNPM dessa servidão administrativa como necessária ao desenvolvimento da atividade mineral, será levada ou será um dos documentos que instruirão o procedimento judicial de constituição de servidão mineral. Já nessa fase judicial, o primeiro ponto que nós temos que entender é a legitimidade ativa para requerer a servidão mineral. O Código de Mineração estabelece o seguinte, no artigo 59, ele torna possível a constituição das servidões minerais, faz referência à possibilidade de constituição de servidão judicial e remete ao artigo 27 do Código de Mineração. O Código de Mineração por sua vez diz o seguinte em síntese, que se em determinado momento o minerador não mostrar que teve condição de fazer acordo com o superficiário, ele, o DNPM, encaminhará um ofício ao juiz solicitando o início do processo judicial de avaliação ou, no caso, para pesquisa, ingresso na área para pesquisa ou de constituição de servidão, no caso da faze de lavra. Nós precisamos entender que o Código de Mineração é de 67, depois dele, nós já tivemos um Código de Processo Civil novo e nós entendemos que tem legitimidade ativa, não só o DNPM, por força dessa disposição do artigo 27, mas também o minerador munido de sua concessão de lavra e do seu laudo de servidão publicado no Diário Oficial da União e o interessante é que essa servidão mineral pode vir junto com a concessão de lavra, publicada junto com a concessão de lavra, ou ela pode ser autônoma, separada e obtida posteriormente e tendo um reconhecimento ou uma publicação em separado. De qualquer maneira, ela é indispensável porque o juiz ao examinar ele não sabe se realmente aquela área em propriedade de terceiro ela é efetivamente necessária para o exercício da atividade mineral e o DNPM é que tem essa incumbência de requerer. então nós estamos dizendo que tem legitimidade para iniciar o processo administrativo tanto o DNPM quanto o minerador. Quais são os requisitos para que o minerador requer uma servidão mineral em propriedade de terceiros? O primeiro requisito é a legitimidade para ele requerer. ou seja, só pode requerer a servidão mineral quem tenha interesse em utilizá-la. Trazendo esse conceito para a prática nós dizemos o seguinte, tem legitimidade ou tem interesse para requerer uma servidão mineral o titular do direito minerário que é o titular natural mas nós podemos ter um caso também em que haja seção temporária do direito minerário em que esse secionário temporário também chamado indevidamente de arrendatário tem também legitimidade para pleitear essa servidão perante o DNPM porque ela será útil para atividade mineral também na fase em que o processo estiver cedido temporariamente. E por que essa nomenclatura de arrendamento ela é inadequada? Pelo seguinte, o arrendamento o aluguel ela tem como característica o arrendatário utilizar determinado bem determinado o imóvel por exemplo usufruindo daquele imóvel e pagando ao arrendante os frutos daquele imóvel o arrendante vai receber os frutos então qual é o fruto do imóvel? O fruto do imóvel é o aluguel no caso da mina quando o arrendatário o minerador titular cede temporariamente o direito minerário esse arrendatário temporário ele estará utilizando a mina ele vai estar lavando a mina transformando a jazida que é bem imóvel em produto e quando ele devolver isso para o arrendante ele estará devolvendo não o bem que ele recebeu mas um bem faltando um pedaço isso descaracteriza este instituto como arrendamento é uma questão também que vem se pacificando bastante na doutrina e na jurisprudência examinada a legitimidade ativa para requerer a constituição de servidão mineral nós vamos examinar agora a legitimidade passiva por que esse assunto é muito interessante porque muitas vezes o minerador encontra na propriedade não um superficiário único mas encontra uma situação em que há diversas relações jurídicas em torno daquela propriedade eu cito um exemplo imagine por exemplo um condomínio como um minerador faz para constituir uma mineração em uma área de condomínio ou uma área de inventário em que ainda não foi definido quem é ou quem serão os proprietários daquela área ou numa área que haja disputa entre herdeiros e há uma variedade de situações áreas em que haja assentamento do INCRA por exemplo então nesse caso em que haja uma indeterminação de quem ocupará o polo passivo ainda assim a ação judicial de constituição de servidão é possível o minerador mostrará essa situação para o juiz fará oportunamente o depósito judicial do valor justo para ocupar a propriedade fará um depósito em favor do juízo o juiz poderá autorizar o ingresso desse minerador na propriedade via antecipação de tutela e depois com calma decidirá como repartir aquele dinheiro são situações muito corriqueiras e fáceis de serem resolvidas iniciado o processo judicial de constituição de servidão o processo começa a se desenvolver definido então o polo passivo um dois três proprietários inicia-se a fase de avaliação do que seja o valor justo porque da mesma forma que a atividade mineral é de utilidade pública isso gera uma preponderância em relação à atividade particular isso não pode gerar prejuízo para o proprietário do imóvel qual é o critério que se usa para fixar o valor dessa indenização resumindo o critério é sempre o juiz buscará o valor justo qual é o critério que o minerador usa ou qual o critério que o juiz usará para definir se esse valor é justo ou não o juiz nomeará peritos as partes minerador e superficiário indicarão seus assistentes técnicos e a partir daí se desenvolverá a avaliação em busca do valor do que seja justo é importante ressaltar que o código de mineração determina que o valor máximo de indenização será o valor venal da propriedade isso para não se chegar a situações em que se extrapole o conceito do justo para se criar vantagens a esse superficial o que ele não teria normalmente se ele estivesse usando a sua propriedade de maneira normal é importante entender que essa indenização relativa à servidão não se confunde com a participação do proprietário no resultado da lava que nós veremos adiante feita a avaliação judicial o juiz dá vista às partes as partes se manifestam sobre o valor então o juiz decide por sentença qual é o valor justo daquela indenização o minerador faz o depósito judicial isso se não tiver ocorrido antecipação de tutela que pode ser que tenha ocorrido já um ingresso liminar se o minerador demonstrar os requisitos do artigo 273 do CPC pode haver antecipação de tutela o minerador faz o depósito e a partir desse depósito o juiz determina que os superficiários permitam o ingresso do minerador na propriedade e o interessante nesse caso é que o recurso não tem efeito suspensivo então se houver discordância dos superficiários em relação a esse valor o recurso terá tramitação com o minerador já ocupando a superfície desse superficiário isso não é nada mais nada menos do que o entendimento da urgência da atividade mineral por quê? o minerador tem prazos a cumprir o minerador deve iniciar a lavra seis meses após a obtenção da concessão de lavra e da licença ambiental então o minerador tem prazos a cumprir tanto na fase de pesquisa quanto na fase de lavra então nós podemos entender que o conceito de urgência tanto em função da argumentação da necessidade de celeridade processual como para a obtenção da antecipação de tutela estão presentes tanto no caso da pesquisa quanto no caso da lavra constituída a servidão mineral ela acompanhará a atividade mineral até o seu final não é? agora há situações em que a servidão mineral acompanhará o direito minerário muito após a exaustão da jazida vamos imaginar uma situação em que haja o exaurimento da jazida mas haja monitoramento haja necessidade de monitoramento de uma barragem de rejeito que está situada fora do direito minerário dentro de uma área de servidão mineral ou seja houve a extinção da jazida mas o direito minerário ainda permanece ativo e ativo permanece a servidão mineral porque ela ainda é útil ela ainda é necessária para essa atividade mineral então a extinção da servidão não está necessariamente atrelada à exaustão da jazida nós falaremos agora da participação do proprietário no resultado da lavra a participação do proprietário no resultado da lavra ela tem previsão constitucional ela está prevista no código de mineração e é importante dizer que ela está atrelada à existência de minério na propriedade desse superficiário para as áreas vinculadas à atividade mineral não mineralizadas não há participação do proprietário no resultado da lavra há uma lei que define esse percentual e a origem histórica dessa participação do proprietário no resultado da lavra remonta aos tempos em que o proprietário do solo também era proprietário das riquezas minerais ele perdeu isso em 34 depois em 46 ele voltou a ter preferência para lavrar e depois em 67 ele perdeu o superficiário o proprietário do solo perdeu de vez essa preferência e aí foi recompensado com a participação no resultado da lavra isso é muito interessante porque imaginem uma situação em que haja investimento de centenas de milhares ou milhões de dólares que o superficiário não contribui para os investimentos mas recebe a participação dele é uma questão muito interessante é uma situação esse contexto em que a participação do proprietário do resultado da lavra é paga é um contexto muito específico nosso mas de qualquer maneira constitui mais uma vantagem para aquele superficiário que tem um jazimento em sua propriedade nós passamos agora a analisar outros aspectos outros casuísmos muito interessantes que podem acontecer durante a fase do desenvolvimento da mina o primeiro exemplo é uma necessidade de ampliação dessa mina ora nós dissemos aqui que quando o minerador faz o seu requerimento de lavra ele apresenta um plano de lavra ao Departamento Nacional de Produção Mineral um plano de aproveitamento econômico em que ele descreve a sua atividade de lavra ora se houver uma ampliação significativa da sua atividade há necessidade do minerador também adequar o seu plano de lavra adequar o seu plano de aproveitamento econômico não só perante o DNPM mas é possível também que haja aspectos ambientais a serem adequados em função dessa ampliação significativa é uma situação corriqueira mas que gera a necessidade de procedimentos específicos e gera necessidade de providências do minerador uma outra questão muito interessante também é muito comum nos direitos minerais dos países é o que nós chamamos de limite horizontal há situações em que em função da natureza do jazimento em função da natureza dos direitos minerários desenvolvidos ao redor o minerador pode fazer um limite horizontal em determinada jazida vamos imaginar uma situação que haja uma pedreira na superfície e passando ali a dois mil metros haja uma mina de ouro cujo veio vem acompanhando uma mina que já vem descendo lá a cinco quilômetros por exemplo esse minerador dessa pedreira ele não tem condição de lavrar isso e o DNPM então diz o seguinte olha nós queremos fazer uma limitação horizontal no seu direito minerário mas você ainda tem a preferência ele provavelmente não vai ter condições técnicas de fazer essa exploração nesse nível e o DNPM então pode otorgar esse direito minerário a terceiros criando um direito minerário novo nesse caso é muito interessante por quê nós imaginamos que essa propriedade seja de terceiros ele vai receber também a participação do proprietário no resultado da lavra dessa mina que vai passar lá a dois mil metros mil e quinhentos metros na propriedade dele vai receber não só a da pedreira mas vai receber também a participação do proprietário da lavra em relação a mina subterrânea ainda em relação ao aspecto a outros aspectos muito interessantes da atividade mineral nós temos que entender que quando o minerador faz o seu requerimento de pesquisa ou faz o seu requerimento de lavra ele assume compromissos específicos e muito sérios perante a união no caso da fase de lavra através do plano de aproveitamento econômico ele estabelece uma série de obrigações e vai ficar e ficará sujeito a uma série de fiscalizações e dentre as várias possibilidades de responsabilidade que ele tenha ele terá as responsabilidades administrativas terá a responsabilidade civil caso ele crie algum passivo ambiental por exemplo ou cause dano a terceiros e também ele terá responsabilidades penais a tipificação penal mais de uma para o exercício irregular da atividade minerária eu vou citar aqui apenas duas que são as mais comuns e as mais elucidativas vou dar dois exemplos o artigo 55 da lei 9605 98 que considera tipifica como crime exercer atividade mineral sem título minerário ou em desacordo com ele e em relação a esse artigo é muito interessante porque é muito comum nós percebermos na doutrina e na jurisprudência uma confusão entendendo que o texto do artigo 55 se refere a títulos autorizativos ambientais porque o texto é o seguinte exercer atividade mineral sem autorização permissão concessão ou licença essa é a tipificação e é muito comum perceber o equívoco quando dizem que essa autorização permissão concessão ou licença se trata de atos administrativos ambientais isso é um erro elementar que tem levado a doutrina e jurisprudência a erros muito simples é muito claro se nós percebermos que além de outras tipificações nós temos o artigo 60 que diz que constitui crime exercer atividade que cause significativo impacto ambiental sem licença ambiental ora se nós dissermos que essas autorizações permissão e licença do artigo 55 são as mesmas licenças ambientais do artigo 60 haveria uma duplicidade de regulamentação e segundo não há no regime de licenciamento ambiental nenhuma permissão de licença ambiental não há nenhuma concessão de licença ambiental no regime de licenciamento ambiental são conhecidas as autorizações quando são necessárias e a licença ambiental não se conhece no sistema jurídico ambiental permissões ambientais e concessões ambientais essa simples constatação mostra que os atos administrativos referidos no artigo 55 são atos administrativos minerários não são atos administrativos ambientais poderia se dizer que foram indevidamente colocados na lei 9605 que é outra questão mas efetivamente não são atos administrativos ambientais é importante nós dizermos agora que algumas atividades são regidas por leis especiais que estão fora do código de mineração vou dar um exemplo aqui que são as jazidas de substâncias minerais que constituem monopólio estatal existem outras por exemplo substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico jazidas de água subterrânea então tem uma série de jazimentos que estão fora do código de mineração o outro aspecto muito interessante que nós temos que ressaltar aqui e vale a pena aproveitar é a questão da taxa anual por hectare nós falamos que o minerador na fase de pesquisa ele paga emolumentos na fase de requerimento de pesquisa mas ele paga também a taxa anual por hectare que é uma taxa de ocupação se o termo taxa é adequado ou não isso é uma outra questão mas de qualquer maneira esse pagamento pela ocupação é devido se nós percebermos o direito minerário brasileiro com a sua taxa no alproectare com a sua compensação financeira pela exploração mineral com os seus atributos de fiscalização com os seus elementos essenciais nós vamos perceber que ele não difere dos regimes jurídicos de mineração de maneira geral feitas essas considerações nós passamos agora para as perguntas do dia a primeira Wellington você tem alguma pergunta tenho sim qual o direito do superficiário de se insurgir contra a servidão mineral a servidão mineral tem como pressuposto necessidade e utilidade para o minerador e se o superficiário entende que o minerador por alguma razão não demonstrou adequadamente essa necessidade ou indispensabilidade da propriedade dele para a servidão mineral ou se ele requereu e não está utilizando vamos imaginar que ele requereu para fazer uma ligação da mina com a rodovia e depois ele fez essa ligação para outro lugar comprou uma área e fez a ligação então não há necessidade nesse momento daquela servidão então aquele superficiário aquele proprietário pode ir ao DNPM e demonstrar que a servidão mineral não é mais útil próxima pergunta agora para o Alex quando o minerador pode considerar ser exonerado definitivamente das suas obrigações a pergunta é muito interessante a resposta é simples objetiva ele só será desonerado de suas obrigações quando efetivamente não tiver mais nenhuma obrigação essa desoneração não está relacionada com a exaustão da jazida está relacionada com a inexistência de obrigações pendentes pode ser que haja o exaurimento da jazida e ainda assim ele permaneça com obrigações de monitoramento e etc em função da sua atividade lá Carita professor cada vez mais se escuta falar nos minerais estratégicos como esse assunto vem sendo abordado no direito minerário brasileiro a partir do momento em que a constituição federal dispôs expressamente que a mineração deve ser exercida no interesse nacional e olha que em 1988 essa questão dos minerais estratégicos tinha outra relevância a questão dos minerais estratégicos nióbio lítio os minérios para produção de fertilizantes terras raras isso ganhou relevo de uns anos para cá mas o direito minerário brasileiro contém todos os elementos que possibilitam a união através do seu órgão gestor de exercer uma gestão pública sobre as riquezas minerais eficientes e essa questão ganha a cada dia mais mais impacto e torna-se cada vez mais importante nós vimos hoje nessa aula como o direito minerário se desenvolve como as várias fases do direito minerário se entrelaçam nós vimos nesses dias desde o requerimento de pesquisa até a fase de exaustão da jazida mostrando que as responsabilidades do minerador não se encerram necessariamente com exaustão a ideia de desenvolvimento sustentável da mineração que nós defendemos é que encerrada a fase produtiva da jazida ou da mina todas essas obrigações estejam efetivamente cumpridas eu repetirei aqui o nosso e-mail para aqueles que estejam interessados em conectar conosco é saberdireito arroba stf.jus.br nós pedimos que o interessado se identifique nome professor e aula para que possa receber a resposta mais rapidamente gostaria de convidar vocês para assistir esta e outras aulas no site www.tvjustiça.jus.br agradecer agradeço a participação de todos muito obrigado M�界 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti